E eu penso, se não fosse a mão do Senhor para sustentar a minha vida, a minha casa, a igreja, porque neste momento a igreja está sendo atacada, nós somos um corpo, nós não podemos esquecer disso, mas graças a Deus a minha igreja, que é a igreja, quer dizer, a igreja que meu pai é pastor, hoje eu moro aqui em Guarapari, não, estou mais nela, mas a comunidade Água Viva nunca deixaram de orar por mim. Os irmãos nunca deixaram de orar e de crer que a vitória iria chegar. E eu deixo essa mensagem também, aproveitando, se tem uma pessoa que está vivendo isso, porque quando eu dou meu testemunho, muitos irmãos, líderes, chegam perto de mim e falam assim, olha, eu estive em Santos há pouco tempo atrás, pastores, fui lá numa igreja com mais de 200 pastores, e falam assim, olha, meu filho está vivendo isso, olha, meu filho está passando por isso, então não se engane. E por que eu conto isso? Não é para nos colocar em situação de vergonha, não, é para justamente abrir essa janela, abrir essas portas para dizer o seguinte, olha, vergonha é não lutar, vergonha é não chegar e confessar e orar e pedir a Deus e acreditar, vergonha é abandonar eles lá fora e fechar as portas. Então, Daniel, e talvez você que está nos assistindo nesse dia, você pode estar passando por essa dificuldade, por essa experiência, você é um líder, você é um pastor, uma pastora, tem um chamado ministerial, e alguém da sua família está sofrendo esse ataque do inimigo através de um vício, pode ser um vício na bebida, na droga, no cigarro, na prostituição, não é? E você está se perguntando, mas muitos cristãos, Gabriel, perguntam assim, mas eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus fiel, não é? Em tudo na minha vida, estou orando, estou jejuando, estou buscando a Deus e como estou sofrendo isso? Jesus, ele não nos enganou em momento nenhum, ele falou que nós teríamos muitas aflições, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, é aí que nós precisamos exercitar a nossa fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que não se vê, você ainda não está vendo a sua bênção, o seu milagre, mas você crê que ela vai chegar, amém? E eu quero agora ouvir, o nosso tempo é corrido, eu sempre falo aqui que esse tempo cronos, Deus, não é? Ele é um tempo carrasco, não é? Mas um dia, Gabriel, nós vamos estar no tempo kairos do Senhor, que é o tempo oportuno e o tempo eterno, aí nós vamos conversar para a eternidade, não é? Então, eu quero ouvir um pouco também do seu chamado para o louvor, hoje você está na igreja Metodista Wesleyana, é isso? Qual delas? A Central. A Central. A Central fica em Muxaba. Fica ali em Muxaba, próximo a Excelsa, não é isso? Isso, isso. Então, é o pastor Calegari que está lá. Isso, agora vai ser o pastor Mateus. Mateus, amém. Que está vindo de Curitiba. Amém. Então, e como foi que você recebeu esse chamado, que é um dom, eu vejo que você toca assim com prazer, bem tranquilo, como foi esse chamado na sua vida? Bom, desde os quatro anos de idade, eu já sentava no banquinho da bateria, como muitas crianças falam. Tem alguém que faz isso. Quando termina o culto, tem sempre ali os menininhos que vão lá e sobem, e eu tive o privilégio, porque o meu pai teve uma banda também, então os instrumentos ficavam disponíveis lá em casa, então esse talento em minha vida foi muito nítido, foi muito claro, aos 12 anos de idade eu já estava tocando, só que eu fui desenvolver esse talento aonde não era, vamos dizer, no lugar certo, que eu fui para o mundo, vamos dizer assim. Eu não critico o músico profissional, eu não estou aqui para falar disso, mas eu sei que existem consequências. Sim. Então eu sofri as consequências de ter ido para o mundo, aos 16 anos eu comecei a tocar com muitas bandas e muitos festivais, enfim, mas esse talento ele era muito nítido em mim, mas eu falava com o senhor o seguinte, senhor, quando eu voltar para a tua presença, veja bem como é que a gente sabe que um dia a gente vai voltar, né? A gente não volta porque não toma a decisão de voltar. Você sabe que está no caminho errado. Você sabe que está no caminho errado, mas eu falo assim, senhor, quando eu voltar para a tua presença novamente, olha, eu realmente vou fazer de coração a tua obra, porque a gente sabe que tem muita gente que faz, às vezes de qualquer maneira, ou faz achando só, querendo buscar fama, sucesso, meu interesse nunca foi esse, meu interesse realmente com o senhor é fazer a obra dele de coração, levar jovens à santidade, levar jovens a um estilo de vida de adorador, abençoar a igreja, né? Então, eu queria dar uma ênfase, né? Eu vim para cá pensando nisso, porque tanto no meu trabalho, quanto no que eu tenho visto e como foi a minha vida, eu vejo que hoje nós pregamos para um número de pessoas que a a maioria não está conhecendo Jesus ou Deus, ou o Evangelho, está voltando. É um número de pessoas muito grande que estão voltando para a casa do Senhor. Os filhos pródigos. Justamente. Então, quando eu gravei esse disco, é o primeiro disco, as letras, justamente elas falam disso, elas falam dessa volta, falam desse reencontro, falam de uma vida que ficou para trás e de algo novo que acontece no dia de hoje, de uma vida que é transformada, que é santificada, dia após dia, né? Então, foi uma bênção gravar esse disco. As letras são suas, as composições. Nesse disco, todas as letras são minhas. Então, além de cantor evangélico, você também tem um dom de compor. Compor. Ah, eu amo compor. Eu fico em casa, minha esposa, minha família canta as minhas músicas, elas gostam também. Inclusive, eu queria até dizer isso, né? Que, bom, hoje eu sou casado, né? Minha esposa Lucimara, eu tenho dois filhos, o João e a Maria. E como que a família é importante para o nosso processo de vida? Como que a família ali do lado, porque no período da minha internação, pastor, a minha esposa, ainda não era minha esposa, né? Ela se tornou depois. A gente esteve sempre do seu lado. Esteve sempre do meu lado. Aí, o que acontece é o seguinte, sabe aquelas pessoas que estão do seu lado quando ninguém te quer? Sim. Porque há cinco anos atrás, eu não estava desse jeito. A gente, quando volta do mundo, o cara quando quer dar uma voltinha no mundo, ele dá uma volta do mundo, mas quando ele volta, ele volta todo arrebentado. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Não fala coisa com coisa, né? Está perdido, né? Completamente perdido. E pior que essas pessoas, elas não acreditam que elas estão dessa forma, né? Mas só vão ver que realmente estão quando encontram a luz do Senhor na vida delas. Verdade. Mas eu queria... As esposas esteem sempre do seu lado. Sempre do meu lado. O seu pai. Minha família, meu pai. Sua mãe. Sabe? Irmãos da igreja. E eu gosto de falar dessas pessoas, dar honra para essas pessoas. Porque são pessoas que estão do seu lado quando ninguém quer você. Sim. E isso, para mim, é importante. Porque hoje eu faço esse trabalho de estar do lado de pessoas, enquanto ainda elas estão sendo rejeitadas. Então, nós estamos facilitando a volta delas para o caminho do Senhor, que também é enfrentar esse mundo, essa sociedade que muitas vezes critica, é preconceituosa, vira a cara mesmo. O nosso mundo é assim. Então, você falando nisso, eu também, quando estive na escuridão, vamos dizer assim, das drogas, e lá no Rio de Janeiro, 20 anos atrás, a minha esposa, ela também sempre esteve do meu lado. Nunca me abandonou, e meus pais, a história se repete. A esposa e o pai e a mãe. Porque os outros irmãos, os meus irmãos, trancavam os portões e fingiam que não estavam em casa para não me receber, porque tinham medo de mim. Hoje a história é completamente diferente, eles têm prazer de me receber. E uma coisa eu pedi ao Senhor, que antes dos meus pais fossem chamados por ele para a glória, que eles vissem a minha transformação. E eles, com certeza, aleluia, realizou este desejo do meu coração. E eu louvo ao Senhor, porque antes deles partirem para a glória, Deus operou o milagre na minha vida, e eles viram a transformação que Deus fez na minha vida. Não desista, não desista deste parente, deste ente querido que você tem, que você tem orado. Continue orando por ele, que Deus vai, aleluia, realizar o milagre na vida dele. Eu também quero ouvir um pouco, eu fiquei sabendo que você tem um projeto de recuperação de adictos, como que é?